A gente entende que o treinamento se resume em conhecimento. Começa a vivenciar no simulador tudo aquilo que posteriormente ele vai vivenciar na máquina. O cara que passa pelo simulador, ele já vai sair com uma ideia do conceito, dos novos conceitos de operação que a Timber aplica. Para quem vai direto para a máquina, o caminho acaba ficando um pouco mais comprido em relação a quem passa no simulador. Quando a gente está com esse caminhão, que é o nosso centro de treinamento em Curitiba, a gente está tendo máquinas disponíveis no pátio. Isso nos dá mais uma tranquilidade de estar passando primeiro para o operador já ter o primeiro contato de fazer um checklist bem feito, fazer uma inspeção visual bem feita da máquina, começar a ter o primeiro contato com a máquina também. Eu recebi a oportunidade, já junto com o que ele me falou já do curso. Para mim, que nem me criei trabalhando nessa lida, era um sonho pegar uma máquina dessa ainda. Ainda mais você ver o talento que os caras dão na máquina aqui no final. Foi o primeiro passo, onde zero contato com a máquina. Tipo, ver vídeo na internet, coisa errada, mas zero contato. E é onde ali, nossa senhora, aprendimos um monte de coisa. Ali é o começo do início do caminho. Não veio a hora de pegar a máquina e ver, operar ela, agradecer o instrutor, o Zé, que para mim e para os outros companheiros meus lá foi um cara muito bacana, que paciência de explicar e tudo mais. E pegar a máquina e torcer que ele vai entregar para a gente, que ele tenha muito conhecimento, que ele vai ajudar bastante a gente. Vamos ensornear bastante ele no começo, mas isso acho que faz parte do processo. O treinamento foi bom, né? O instrutor, bastante experiência, paciência de ensinar. E a ansiedade, velho, está grande, né? Dá uma noção boa da máquina, você aprende já muita coisa, né? Não pega uma máquina crua sem saber o que vai fazer, né? A hora que ela descer da prancha, nós já vamos ter que pegar, né?